Fala Bebedores do Suco de Cevada, bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de algumas novidades que nós encontramos lá na Brasil Brau 2024, que foi a feira cervejeira que teve aqui em São Paulo no mês de junho de 2024. A gente visitou vários estandes, conhecemos muitas coisas, fizemos algumas novas parcerias e eu vou trazer para vocês agora algumas novidades do que a gente viu lá. Antes de tudo, clica no sininho para ficar por dentro das notificações, se inscreva no canal, aperte o joinha para dar uma força no nosso vídeo e vamos para a novidade agora. Primeiramente eu quero agradecer o pessoal lá da Bril Red Shop, o Alexandre, que é um dos sócios da empresa, está confiando no nosso trabalho aqui, a gente fez uma parceria com eles para apresentar os produtos da Kegland, eles são importadores oficiais aqui no Brasil da Kegland. Então todos os produtos que a gente vai apresentar aqui, ou eles já têm na loja, como os barris, ou eles estão importando. E depois lá na Crest Cervejeira você pode ficar por dentro de uma eventual lista de pré-compra que vai rolar desses produtos. Então eu vou mostrar para vocês e vou avisando. E vou explicando. Então eu vou abrir a caixinha aqui, que está vindo coisas muito legais da Kegland para o Brasil. Eles estão fazendo uma cânula de enchimento de lata, que é sensacional, só que essa não tem aqui no Brasil ainda. Estou esperando chegar e com certeza eu quero uma. O primeiro caso de amor que nós teremos aqui é com essa gracinha aqui, é o novo barril PET da Kegland. Ele é muito legal, muito, muito, muito legal. Ele é um barril de 20 litros, ele vem pressurizado, ele vem com um sistema de boia, então você vai retirar a cerveja da parte de cima do barril com o pescador, como se fosse um fermizila. Isso daqui é muito bacana, porque você sempre vai ter cerveja limpa e o restinho lá no fundo fica para jogar fora. E o mais legal que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, que eu achei muito, muito top. Eu vou despressurizar, porque ele está pressurizado. Despressurizei e aqui nós vamos desrosquear. Olha que legal isso aqui, gente. Esse cara aqui é totalmente reutilizável. Ele vem com um dispositivo aqui em cima, que é essa válvula, que é roscável. Você tem uma rosca aqui e você consegue tirar isso daqui para limpar, para lavar e reutilizar. Ele é reutilizável. Isso é muito bacana, porque provavelmente será o primeiro barril PET que nós teremos no Brasil com a chancela do fabricante dizendo que ele é reutilizável. Tem alguns fabricantes que dizem que dá para reutilizar, mas eles não assinam embaixo dizendo, olha, dá para reutilizar. Só que esse cara aqui, 100% reutilizável. Isso provavelmente vai revolucionar o mercado de cerveja artesanal, porque é um produto leve, extremamente funcional, simples, porque não tem sifão, não tem nada aqui para causar problema. Aqui nós temos a entrada com dois carbonatadores, válvula de segurança, e ele ainda vem com uma alça para a gente carregar. Então eu vou remontar aqui, vou colocar os sisteminhas que vieram nele, para a gente ver como é que ele fica montado. Aqui eu vou abrir. Aqui, pessoal, eu coloquei a boia, o flutuadorzinho. Aqui tem o pescador que tem a malhazinha de inox para segurar impureza. E aqui está montado. Ele tem três pontos para colocar o flutuante. Então você pode colocar no meio, na ponta ou na parte da entrada. Vem uma mangueirinha bem bacaninha. Eu não vou desmontar aqui, porque dá para montar com ele montado. Isso daqui, depois de tudo sanitizado bonitinho, a gente joga aqui dentro. Ele vai lá dentro do barril. Essa mangueira está até longa demais. Depois eu vou dar uma cortadinha nela. Estou montando aqui só para vocês olharem como que vai funcionar o sisteminha do barril. E ele vem uma trava para a alça ficar presa. Então a alça fica presa na trava. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, galera, isso daqui hoje é um unboxing. Depois, quando a gente for usar esse barril, eu vou fazer isso com mais calma, com mais detalhes. Mas aqui está o nosso barril de 20 litros da Kegland. Lançamento. Vi isso daqui na feira da Brasil Brau 2024. A Bril Red Shop, que é a importadora oficial da Kegland no Brasil, já tem esse produto na loja. Ou lá no Mercado Livre, se você procurar ou na loja da Bril Red Shop no site, você já localiza isso daqui. Se você não localizar o link, você me pergunta lá na Crest Cervejeira, que eu mando o link para você. Eu vou mostrar mais dois produtos agora que são tops demais. Um deles ainda não está 100% aqui no Brasil, tem processo de importação. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não localizou esse produto na loja, você pode falar comigo lá na Crest Cervejeira que vai rolar uma lista de pré-venda da Bril Red Shop para o pessoal que tem interesse. Então, aqui está o nosso barril de 20 litros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha que legal, ó. Ele vem até com uma régua de medição, depois eu vou instalar. Achei muito top isso daqui. Muito top mesmo. Show de bola. Vamos para o próximo, para a próxima caixa. Vou abrir a segunda caixinha aqui, sem muito lesco-lesco. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Doutor Cerveja para ficar por dentro de tudo que rola sobre cerveja artesanal no mercado brasileiro. E aqui nós temos mais um barril. E esse barril aqui, ele está sendo chamado de Post Mix Patch. Olha que belezinha isso daqui. 8 litrinhos. Dá para você carregar para qualquer canto, levar para a praia levinho. Sem se preocupar com inox, etc. Super legalzinho, bonitinho. Eu adorei esse negócio aqui. Eu achei fantástico. Ele vem também com o mesmo sisteminha de fechamento. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é a parte superior do Post Mix. Vocês viram que vem separado, né? Porque é um kit. Então você consegue comprar vários desses daqui, deixar fechadinho e comprar a parte superior para dois ou três, por exemplo. Então você acabou de fazer essa cerveja, coloca aqui dentro, fecha e põe lá no seu Q-Gerator. Ah, agora eu vou colocar para serviço. Aí você vem e instala essa bagacinha aqui. Vou montar aqui rapidinho também, ó. Para a válvula de segurança, então a gente coloca ele aqui no meio, para a válvula de segurança. Vou instalar a válvula. Aqui vem mais dois carbonatadores, que é um sisteminha completo. Como ele vai fazer uma curvinha aqui dentro, ó, a gente precisa colocar esse adaptadorzinho aqui, ó. Para a mangueirinha ficar bem direitinho. Eu coloquei a mangueirinha. Esse daqui não é com mangueira flutuante, mas eu posso pôr também. Vou colocar aqui. Ele faz uma curvinha seca aqui, por isso que precisa desse dispositivinho aqui. Montadinho, bonitinho. Tá beleza? Vou colocar o outro carbonatadorzinho. Vou colocar a pontinha aqui com o filtrinho de inox. Esse aqui não vem pressurizado. E voilà! Temos um post-mix patch. Muito, 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 muito legal. Isso daqui é uma coisa que vai mudar completamente a forma como o cervejeiro caseiro carbonata e serve sua cerveja. Porque ele é simples, não é algo caro por ser kegland, por ter qualidade kegland, como a gente conhece, já de fermezila, etc. É um produto barato. Vai revolucionar o mercado. Escuta o que eu estou te falando. E eu acho isso bacana estar aqui pela primeira vez no YouTube, no canal do Dr. Cerveja. Porque a gente sempre tenta trazer as inovações que acontecem no mercado cervejeiro. E vou por último, mas não menos importante, abrir um dos produtos que eu mais gostei lá na feira, que é a Nucatep. Nucatep é essa torneirinha top que a kegland trouxe para o Brasil. Olha que belezinha isso aqui. Pequenininha, compacta. E eu vou explicar para vocês aqui como que funciona. Aqui, nós temos esse bauloque que ele tem regulagem de fluxo. Isso aqui gira, e ele regula o fluxo de cerveja. E aqui na parte interna dessa torneira, dessa Nucatep, é de inox. Então todo o caminho que tem contato com o líquido é totalmente inox. Então a gente consegue limpar, belezinha. E aqui o acionamento dela. Isso daqui para colocar no fermezila, por exemplo, para você tirar uma amostrinha, etc., é top. Porque hoje em dia, o que eu faço? Eu tenho um bauloque daquele grande e mais uma torneira belga, que é extremamente pesada e é grande. É muito desajeitado. Agora com esse dispositivo aqui, que a kegland está trazendo para o Brasil, lá pela Abril Red Shop, vai ficar muito fácil você extrair as suas amostras. Depois eu vou fazer uma alteração aqui em cima, na instalação, porque eu quero colocar dessa forma, instalar dessa forma. Então ao invés de deixar instalado aqui ao contrário, eu vou fazer uma alteração e vou instalar dessa forma. Só que esse vai ser um assunto para outro vídeo. Beleza, galera? Então assim, eu trouxe três coisas super legais que a kegland, por meio da Abril Red Shop, está trazendo aqui para o Brasil. Você pode acessar esses materiais aqui, tanto no Mercado Livre, na loja oficial da Abril Red Shop, quanto no site da Abril Red Shop, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Essa torneirinha aqui, ela está vindo por importação ainda, então ela deve chegar nos próximos dias aqui no Brasil. Então se você não localizar, no momento que você está assistindo esse vídeo, lá no site para comprar, você me procura na Crest Cervejeira para entrar na lista de pré-compra, porque não estão vindo muitas unidades para o Brasil. Então quem bobear vai ficar sem essa torneirinha, ela tem um preço bem bacana e vai funcionar muito bem para quem tem post-mix ou sistemas da kegland. Aqui o barril de 20 litros, reutilizável, com a saída da parte superior, que seria a válvula S, então aqui ele tem uma válvula que é da kegland, utilizando os carbonatadores, que ela sai, então você consegue acessar a parte interna para lavar. E aqui a gente tem um mini post-mix, que é bonitinho demais, 8 litros, para você levar em uma festinha aí, dos seus familiares ou amigos, extremamente compacto, você não precisa levar muita cerveja, não vai gastar muito CO2 para fazer o serviço, então top, 3 produtos excelentes que estão vindo aqui de novidade da kegland para o Brasil, se você quer comprar qualquer um deles, é só acessar o site da Bril Red Shop ou olhar a loja da Bril Red Shop lá no Mercado Livre, para que você tenha acesso a esses produtos. Quer ficar por dentro das novidades da kegland aqui no Brasil? A gente sempre tenta manter o canal o mais atualizado possível, eu sou o canal no YouTube que faz conteúdo mais amplo de fermizilho de kegland em português, então se você quer ficar por dentro das novidades da kegland, é aqui no canal do Dr. Cerveja. Mais uma vez, Bril Red Shop, muito obrigado pela confiança, eu te vejo no próximo vídeo, galera. Se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações, e eu espero que você já tenha curtido o vídeo. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.